Charlão Negócios Vectra GTX 2010 2010 com banco de couro automático Polo 1.6 2008 2008 Total Frex Astra Sedan 2008 Total Frex único dono Corsa Sedan 1.4 2010 2010 Kombi 2009 2009 com apenas 20 mil km rodado Original único dono Strada Adventure 2009 2009 zeradinha Fiesta 1.6 Tudo isso você confere na loja do Charlão www.charlonnegócio.com.br 3-9-0-6-0-0-0-0-0 Não, não enche aí, não Puta, isso passou muito E aí?